E aí, Alan, que loucura, você gosta de um preto, ué? Sério? Pretzel? Olha, é bom, hein, véi? Mega Ramp? Mega Ramp. Será? Quem é o criador, Alan? Turismo R, véi, Turismo R. Eu não sei, véi, quem é o criador. É o Marvin? Uh, pior que deve ser, hein? Ah, esse Mike é o todo loucão, gente. É o cara. Eu vou apostar aqui 100zinha só pra você perder, Mike. Ah, sai fora, véi. Ah, sai fora o quê, rapaz? Vai apostar 100zinha em quem, véi? Em você. Só pra dar aquele azar, sem aquela urucubaca, né, véi? Porra, véi. O que você achou da cor do meu T20, véi? Cadê o T20, véi? T20, véi. Procura aí, véi. Procura aí, veja. Cadê ele? Tá tudo ali, rapaz. Nossa, tá lá do outro lado, véi. Tamo, tamo. Ah, primeira pessoa, que isso, véi. Ó, o T20 prevalência aqui, ó. Tenta empurrar, filhão. Tenta mesmo. Ah, perdi o checkpoint, véi. Já me pegaram aqui na minha rabeta aqui, véi. Tô louco, véi. Ah, os caras são falta de respeito, véi. Eu fiquei tentando achar teu T20 ali, véi. Perdi, véi. Loucura, hein? Eita, mano. Essa mega rampa aqui é insana, hein, véi. Falou. Ah, não me derruba, véi. Sai fora. Seria uma pena se eu rodasse até agora. Nossa, véi. Se se encostasse, hein. Sai fora, hein, véi. Foi. Ah, viu a cor do T20 agora? Ih, mas é pra trás, véi. E o Vítero T20 tá interessante, hein, ó. É uma cor, assim, diferente, né, galera? Diferente do usual. Do usual, né? Ah, olha isso, galera. Os caras... Meu Deus do céu. Os caras é vacilo, né, mano? Não deixam passar, não deixam. Os caras é vacilo, né, mano? Nossa, que rampa louca, véi. Nossa senhora, véi. What? Tá todo mundo muito veloz, muito rápido, assim, tá ligado? Vou até ver no velocímetro do carro aqui, véi. 160, 170, gente. Olha isso, bicho. 170 milhas, gente. Ah, velho. 170 milhas por hora? Que que é isso, hein, velho? Eu fiquei, assim, abismado, né, véi? Você ficou abismante, véi? Vai, vamos lá de novo. Ah, fiz o All Right tudo errado aqui, véi. Que isso? O Marco Purpurina ali. Purpurina. Ai, nossa, só prevaleci, hein. Prevaleceu? Prevaleci, gente. São duas voltas, ó. Sei lá, véi. Você criou? O pior, né, véi? Tem segundinho, véi. Que loucura. Pô, esse All Right é semi-interessante, véi. O bolo fofo ali, véi. Você passa, né? Pô, mas a descida, véi. Coloca em primeira pessoa pra você ver. 170 milhas por hora, véi. Caraca, véi. Ah, esses caras vão vir me rodar, véi. Ó, são... Não roda, gente. Quem que é, ó? Você é o Renan? Não roda, rapaz? Que loucura. É rodar a irmã... Oi? Oxi. Ai, grande. O The Jokerzinho é o cara, né, véi? Porque ele joga limpo até onde eu sei, né, véi? Ah, até onde você sabe, véi? Ah, não, véi. Não acredito, mano. Errou? Você errou? Não acredito que o carro ficou preso. Alguém me encosta. Nossa, valeu. Valeu, vacilo. Esse Renan se lascou, véi. Bem feito. Não, não, não cai, não cai, não cai. Não, mano. Ah, o meu carro também ficou preso. Isso é onde que eu imagino. Sim, bem aí mesmo, véi. Nossa, eu tava em primeiro, agora caiu com a... Ah, eu tô subindo e tem uns caras descendo. Eu caí pra quarto. Boa, gente. Esse é o tal do mula. Vamos ver de novo, ó. 170... Ah, agora não pegou 170. Que loucura, gente. Pior que pegou, hein, véi? 170 mesmo. Aqui é bom até não acelerar tanto nesse Wall Ride, né, véi? Sim, sim. Dá aquela freadinha de raiz aqui, ó? Dá, dá. Dá freada aí, véi. Não precisa estar tão insano não pra fazer esse Wall Ride, véi. Não foi, hein? Ah, explodindo tudo, véi. Me ajuda aí. Para, véi. O carro cai de lado e explode. É, carro de papel, né, gente? Eu brindei essa porcaria pra quê, véi? Eu blindei pra quê, véi? Brindou pra nada, véi. Brindou pra nada, véi. Sério mesmo? Ó, o cara que joga... Ih, o GTL prevalece quem joga sujo, né, véi? O Renan ali rodando geral tá em primeiro, véi. Que isso, véi? Que troço zoado. Eu dei duas vezes Wall Ride e não peguei o checkpoint, véi. What the fuck? Já acabou? Ah, sai daqui, véi. Sai daqui, véi. Que loucura. Pô, mas você assim se deu mal, hein? O que é pra fazer aqui, véi? Ah, nossa. Que zoado. Que zoado. Não, negativo, gente. Você tá rodando eternamente. É, eu fiquei girando eternamente naquela porcaria, véi. What the fuck, véi? Tipo, essa corrida é nonsense, gente. É nonsense, tá ligado? Você quer fazer uma repeteca aí ou não? Vamos repetir esse troço, gente? Não dá pra repetir de moto? Mas tem que ser modo fantasma. De moto, louco. Pô, seria interessante de moto se não tivesse Wall Ride. Pior, né, véi? Caraca, que zoado, véi. Ah, essa corrida aconteceu tudo, véi. Fiquei girando, fiquei preso na parada lá. Você ficou girando igual girota, assim, véi? Eu fiquei preso na parada lá, gente. Que loucura. Eu também. Lá em cima, lá? Lá em cima, véi. Lá preso naquelas garras, tá ligado? Pegar aquelas garras? Eu também fiquei. Mas eu não entendo como você ficou girando nesse Wall Ride, véi. Ah, fiquei girando, véi. Ué. Tipo, tinha que subir pra cima ali pra, né? Pegar o checkpoint e eu fiquei indo reto. Embora que você tava feliz, né, véi? Ou não, né? Ah, véi. Eu tava feliz na primeira volta. Na segunda eu tava infeliz, ó. Poxa vida, hein? Poxa vida. Eu vou trocar de carro agora também. Eu também. Ou de turismo. Mentira, véi. Ah, esse cara ia rodando todo mundo. Sai daí, Renan. Ah, sai daí, véi. O cara quer prevalecer. Vamos lá. Vamos repetir parado aqui, ó. Vamos repetir porque agora eu vou... Coloca fantasma, hein, véi. Eu quero fantasma, hein, véi. E eu vou bater o recorde. Qual que é o recorde, gente? Qual que é o recorde mundial? 37 a volta da nossa corrida aqui, ó, né? Sim. Vamos lá. Ih, só um do manhã em C, véi. O cara tá meio que dormindo ali, né, véi? Tá, ele tá tipo você na live lá. Sério? Ah, sai fora, véi. Sério, gente? Vocês viram eu dormindo numa live stream, véi? Inclusive, galera, a live tá gravada aí, ó. Oxi. Vamos assistir, gente. A live foi insana. Foi mesmo. E faremos mais em breve, né, véi? Live stream é... É live stream, né, véi? É aquele bate-papo, aquele calor, né, véi? Da conversa, assim. Aquela coisa gostosa, né? Vamos lá, então, gente. Vamos. Desbancar aqui esses modinhos, véi. Jokerzinho sempre carbonemes, né? Sempre carbonemes. Mas vamos lá, véi. Vamos lá, né, véi? Que carro que você vai, véi? Eu acho que eu vou com o Entity, véi. Ou... Sei lá, né? O que você acha? Cara, eu vou com o Zentorno. É mesmo? Será, véi? Vamos nós dois com o Zentorno, então? Eu vou, véi. Eu quero ver ele nessa descida, véi. O Zentorneira nessa descida vai ser louco, véi. Sempre aquele milzinho de raiz, hein, gente? Olha. Estou pronto para jogar. Ah, mas estou. Agora eu quero ver o Bradson me rodar aqui, véi. Sai daí. Sério? Ó, todo mundo ali com o Rod of the Road, Alan. Inclusive... Será que o meu tá também? Não, o meu não. Não sou assim, né? Eu vou colocar ali no meu... Oxi. Falou. Não sou assim. Ih, pior que o T20 aqui prevalece, hein, véi. É. Na arrancada, tá ligado? Não, o Osiris que prevaleceu, hein? É o Osiris, né? Ah, mas tá tudo, tudo, mãe, igual. Olha só. Que louco, véi. Que isso, Mike? Sem brasão, hein? Oh, tô insano aqui, véi. Cuidado, gente. Nossa, eu saí voando, saí voando, saí voando, véi, véi. Ah, poxa vida aí. Vai, 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 corre. Você não pegou o time da parada, véi. Não peguei o time da parada, não. Vamos, gente. O outro caiu ali. Isso. Felipe Game. Ô, o cara tá dando de ré, véi. De ré? Como assim? É ré no Kibe? Ele tá dando ré no Kibe. Sou eu em segundo, hein, Alan. Ah, nem vi. Nossa, mãe, também não vou. Também não vou, não. Vai ver a velocidade aqui, véi. Vai, rapaz. Corre, 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 corre. Como é que os caras tão vindo, Alan? Vou dar aquela freadinha de raiz aqui, né, véi? Pra não ficar rodando aqui que nem um tolo nesse wallride. Que nem um louco da cabeça, né, véi? Ah, eu também dei a volta, Mike. Viu? É, mas é no vermelho, né? Ai, 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 velho. Ah, explodiu, véi. Para. Isso. Ai, não explode o wallride. Grande isentorno. Eu dando duas voltas no wallride, Mike. Eu dei duas voltas, velho. Você caiu no conto, Alan? Caiu no conto e eu bem... E na primeira volta eu tava pensando, nossa, como se o Mike é tonto, assim, de dar duas voltas, Eu falei, véi? O que o troço era insano, né? Boa. Corre, rapaz. Agora é o record, hein? Agora é o record. Agora tem que ser o record, né, véi? Olha, como é que você fez ali pra não sair voando ali, véi? Ah, eu freiei um pouco antes, né, véi? Você foi pelo lado direito? Pelo lado esquerdo? Por onde? Foi pelo esquerdo. Pelo esquerdo? Mas eu freiei, né, véi? Dava aquela freadinha antes, véi? Ah, quase, véi. Faltou um pouquinho menos de velocidade e eu consegui. Vai logo, vai logo. Eu vacilei, véi, mas tá bom, tá bom. Ih, eu também passei agora. Não faz isso. Desvira. Isso. Vamos. Boa. Eu prevaleci agora, hein, véi. Ah. Ainda consegui manter aqui, véi. Vai, vai, vai. Tô brigando aqui pra um segundo, véi. O Marco Purpurina ali, véi. Caraca, véi, tá muito rápido esse cara. Graças. Não, pior é que ele não pega tanta velocidade quanto na corrida padrão, né? É. Lá pegava mais. Bem mais, véi. Nossa, mas você entra muito louco nesse All Ride aqui, véi. Muito louco, véi. Pega. Ah, caído, All Ride. Droga. Isso. Agora ferrou. Ferrou, mano? Corre, rapaz. Não, caiu. Eu vou ficar em quarto, véi. Os caras tão tudo loucão aqui, gente. Os caras tão prevalente, mano. Prevalente. Os caras tão tudo sedento aqui. Isso sim, véi. Olha lá, bati. Droga. Grande. Olha o... Rapaz, eu acho que a volta foi boa, hein? Ah, tem que ser, né, véi? Tem que ser uma volta boa, né, véi? Com certeza, né, ó. Olha isso. Não tô mais conseguindo passar. Que loucura, gente. Como assim? Sério que eu tô sentindo um cheiro de NC no ar? Você já tá até manjado na parada, ó. Pior, véi. Eu tô... Estou calejado, diga-se, de passagem. Ó, abriu contagem, véi. Ah lá, véi. De novo. Olha lá. Meu Deus. Ah, não. Não faz eu tomar NC, não, galera. Não explode. Ai, ai, ai. Não é possível, véi. Um ride tão simples me travar aqui. Quinze segundos? Você se travou, mano. Errou! Ele deu o quelezinha ali. Oxê. Carbonemys, don't approach. Ih, rapaz. Hoje não é o meu dia, hein, galera. Ah, se bem que você ficou em segundo na outra, não. É, eu... Na média, né, véi? Sim, ó. Meia boca, véi. Meia boca, hein. Na média saiu mais ou menos, hein, galera. Que loucura. Olha, a volta foi boa, hein. Deixa eu ver quanto que foi as voltas, Alan. Quero ver quanto que foi as voltas. Grande zentorno, hein. Olha, o Alan não se deu muito bem com o zentorno, não. Não, véi. O zentorno pra mim é osso, véi. É osso duro de roer, né? É osso duro de roer, véi. Olha lá o mar... Ih! 1,25. Caraca. Desbancou, hein, véi. Desbancou, hein, véi. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou! Falou!